Nota 4, poema de Adília Lopes Se tu amas por causa da beleza, então não me ames. Amo o sol que tem cabelos doirados. Se tu amas por causa da juventude, então não me ames. Amo a primavera que fica nova todos os anos. Se tu amas por causa dos tesouros, então não me ames. Amo a mulher do mar. Ela tem muitas pérolas claras. Se tu amas por causa da inteligência, então não me ames. Ama Isaac Newton. Ele escreveu os princípios matemáticos da filosofia natural. Mas se tu amas por causa do amor, então sim, ama-me. Ama-me sempre. Ame-te para sempre. Ame-te para sempre. Ame-te para sempre. Ame-te para sempre. Tchau, tchau.